No vídeo anterior eu te mostrei como preparar o teu sabão depois de pronto para usar com as tuas mãos para lavar roupa, louças, baixando o pH de uma forma perfeita. E nesse eu vou te mostrar como deixar ele bem grosso assim e branco. Oi minha gente, para quem estava me perguntando como tirar essa transparência do sabão clean de coco que eu coloquei aí no canal para vocês, é muito fácil e simples. Olha só, deixa eu te mostrar. Aqui, você simplesmente vai pegar uma colher de sopa do bicarbonato de sódio e vai adicionar diretamente na tua base. E agora misture bem. Além dele dar uma consistência maravilhosa, mais grossa, você vai ver que ele perde um pouco, né, daquela transparência, tá? Olha só. Tá vendo? E aí, aí, mas eu quero bem branquinho. Aí você coloca sal, tá bom? Bem branquinho mesmo, é só colocar o sal. O sal já vai tirar toda essa transparência totalmente. Veja o quanto que ele engrossou. Ó, tá vendo? Ficou super grosso e perdeu bem pouca transparência, tá? Porque o pH dele, gente, tá bem baixo. Então aqui eu vou colocar o sal. Vou botar só esse pouquinho aqui para te ver a mudança que faz. Vamos lá. Olha só, gente. Olha lá. Que grossão. Maravilhoso, olha isso. Uma nata. E aí você vai dizer, Elis, não vai subir o pH do meu sabão usando sal, bicarbonato. Não, gente. Porque você já, olha, tá super grossão. Vamos fazer o teste. Eu vou te mostrar aqui que não sobe o pH. Aqui, ó, fitinha. Olha. É só não usar muito o sal, tá? Ó, tá verde, verdinho aí, ó. Ó, pH 8, perfeito, tá? Ó. Tá vendo? Entre 8 e 9, perfeito. Para lavar roupa, maravilhoso. E é isso, gente. Tá aí, ó. Tirar a transparência, deixar mais para branco, né? E super grossão. É só adicionar bicarbonato. Ou, se tu não quiser usar bicarbonato, para essa quantidade que eu preparei, que é 4 litros, coloca uma colher de sal bem cheia e pronto. Vai ficar mais esbranquiçado. Ó, assim. E vai ficar bem grosso, tá bom? E é isso. Gostou? Já manda para os amigos, hein? Beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.